Olá, hoje foi o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 8 milhões de estudantes testaram os conhecimentos em ciências humanas e ciências da natureza. Vamos agora direto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, onde vai começar agora uma entrevista coletiva para falar desse primeiro dia de provas. Vamos acompanhar. Aos locais onde os alunos foram impedidos de comparecer para fazer a prova por razões de invasão e ocupação de escolas. Enfim, o balanço é extremamente positivo e muito tranquilo. Nós queremos apresentar os dados e reforçar a importância do Enem de amanhã, conclamando as famílias, os alunos, para comparecerem às provas com a maior tranquilidade, porque está tudo correndo dentro do que nós esperávamos. Eu passo para a professora Marinês, que fará uma apresentação do balanço do dia. Está bem. Boa tarde a todos. Reforçando as palavras da Marilena, nós temos muito prazer em dizer que 97% dos locais de prova, nós tivemos bastante sucesso, os alunos entraram com muita tranquilidade, realizaram as provas, saíram com tranquilidade e se preparam para o dia de amanhã. Dos 16.071 locais com aplicação de prova, que corresponde a 96,86%, essa tranquilidade foi verificada. E apenas 405 locais, como já era do conhecimento de todos, onde as provas não foram realizadas. Eu acredito que isso é um fator extremamente positivo. Nós já sabíamos dessa ocupação, estávamos monitorando essas escolas até o momento que foi possível. Nós avisamos todos os alunos e os coordenadores locais. Estavam devidamente preparados para receber aqueles que, porventura, não consultaram o seu cartão de informação, para poder checar essa informação. Pode passar, Alexandre, por favor? Aqui no mapa, vocês estão vendo a proporção, então, de locais onde não foram realizadas as provas. Para vocês verem, em cada estado, o número é extremamente, expressamente positivo dos locais de realização. Com destaque para São Paulo, onde todos os locais previstos, as provas foram realizadas. E os demais, então, comunicar a todas as famílias e aos jovens que farão prova no dia 3 e 4 de dezembro. Então, fundamentalmente, são essas as informações. Acho que o INEP hoje tem muita satisfação em dizer deste resultado extremamente positivo e conclamar todos os jovens que hoje foram fazer prova, para que amanhã se dirijam com o mesmo espírito, a mesma disposição e no horário correto para fazer o grupo de provas de amanhã. Então, fundamentalmente, era isso que nós tínhamos a apresentar aos senhores. Pronto? Quantos alunos fizeram a prova? Ainda não temos o nome de abstenção. Quantos alunos fizeram a prova? Fizeram. Ainda não temos o nome de abstenção. 8.356.215 alunos. Isso é o previsto. Nós não temos o cálculo de abstenção ainda, porque isso precisa ser mais verificado. Professora, o Semar, em Taguati, que é um aluno que recebeu a mensagem, hoje de manhã, às 11 horas da manhã, informando que a prova foi adiada. E muitos foram, na via das dúvidas, dessa vez, de fato, a prova foi adiada, se tinha sido adiada, mas não. Houve a prova normalmente. O que vai acontecer nesse caso? E se houve, parece que não parar, houve algo parecido. Isso. Exatamente. Houve um equívoco dos coordenadores locais. Você vê em dois locais de todos esses demais que foram feitos com muito sucesso. Apenas em dois locais nós tivemos este equívoco dos coordenadores locais e do envio desses dados para o INEP. Muitas dessas assembleias aconteciam, estavam acontecendo. Nós tivemos idas e vindas desses locais onde os alunos haviam invadido os locais de prova e nós, então, não tínhamos como apurar todos eles. Estes dois equívocos aconteceram, mas todos os alunos farão prova normalmente no dia 13, 4 de dezembro. Eu queria cumprimentar um pouquinho a resposta da presidente. Realmente foi uma instabilidade muito grande esse processo e um grande desafio para o Ministério da Educação e o INEP conseguir conduzir isso, encaminhar cerca de mais de 250 mil e-mails e SMS. Não foi uma coisa fácil, uma missão fácil. Fizemos isso muito com respeito a todos esses jovens e jovens e adultos. E teve a ocupação hoje de manhã. E nós fizemos três, quatro, cinco atualizações com esse cuidado. Só isso, presidente. O CMAB realmente foi um caso que foi desocupado. Ele estava ocupado dia 30 com o prazo do ministro para o dia 31. Eles desocuparam o dia 31. Ele estava na nossa lista não desocupado. E o que aconteceu especificamente? Eu pedia para que hoje chegasse a lista só de ocupação. E chegou, infelizmente, uma lista onde trazia ocupação e não ocupação. E isso nos causou um erro ao transitar esses arquivos. É natural um equívoco desse, num processo tão tumultuado como esse. Por favor, tem duas ali que estão querendo perguntar já faz tempo. Você? Qual jornal? Não, todos os alunos que tiveram, infelizmente, que sofreram esse equívoco, deverão fazer as provas três e quatro. Eu peço que cada um pergunte de uma vez, uma vez só. Não todos ao mesmo tempo. Tem você, tem uma fila. Vamos fazer aos poucos. Então, seria isso, os alunos que fizeram a prova hoje não vão... Farão prova amanhã. Os que não fizeram hoje, mesmo tendo prova neste local, não farão amanhã. Farão três e quatro de dezembro. Obrigada. Alunos que chegam atrasados não podem também aproveitar a estudar a chance em dezembro? Não. Não. Essas regras do edital, quem chega atrasado não pode fazer a prova. Todos eles sabem disso. Essa é uma regra que vale para qualquer vestibular, qualquer exame, qualquer concurso público. Não é uma novidade. Todo mundo que chega atrasado, infelizmente, perde. Por favor, eu só queria perguntar o seguinte, é diante desse quadro de mudanças e tal, de algumas confusões que aconteceram, qual vai ser efetivamente o custo para depois? Porque algumas escolas não estavam programadas para agora, outras estavam e acabou não acontecendo. Como ficou o custo disso? Nós estamos analisando, vamos planejar o orçamento que será necessário para a realização da próxima prova. É prioridade do ministro, é prioridade do Ministério da Educação e, portanto, tudo que for necessário será feito para garantir a realização da prova nos dias três e quatro de dezembro e as entidades já contratadas, já estão de plantão, já se preparando para a próxima prova. O custo nós saberemos daqui uma semana, mais ou menos. Oi, é Laísa Legretti da Folha. Eu queria tirar uma dúvida, se foram só essas duas escolas que tiveram esse problema, essa aqui no DF em Itaguatinga e a do Pará. E se vocês puderem me informar a localização da do Pará, nome da escola. E queria entender direitinho o que aconteceu. A senhora falou que foi um equívoco dos coordenadores, depois a Eunice explicou que, enfim, teve um problema no envio das mensagens. Equívoco dos coordenadores no envio das mensagens. Os coordenadores informaram o Inep de que as escolas estavam ocupadas e as mensagens foram enviadas, é isso? Isso. Só cumprimentando um pouquinho, presidente, se a senhora me permite, a gente, eu repito, o processo estava muito instável, muito tumultuado. E eu gostaria muito que a sociedade brasileira pudesse compreender esse momento e vocês, jornalistas, nos ajudassem. Porque foi um processo extremamente complicado. E nós fizemos tudo para garantir o direito desses jovens e jovens e adultos. Foram mais de 8 milhões e 600 de inscrições confirmadas. E fizemos um esforço imenso e aqui de todos os servidores dessa casa, com o apoio do ministro, da secretária executiva, com a dedicação exclusiva da presidente para que isso fosse encaminhado da melhor forma. Não é fácil, eu repito, conduzir um processo dessa maquina de duvitude. O Enem por si só já é um grande desafio. Imagine um Enem tumultuado desse jeito. Então, assim, graças a Deus que o erro foi minimizado com essas duas. Essas pessoas que fizeram as provas, param amanhã. E quem não fez, param no dia 3 e 4 dessa escola do CEMAB e ir lá no Pará. Qual que é a escola? A Hélio, me ajuda aí, qual que é a escola? Oi? Fala mais alto, por favor. O FOP, na Universidade Federal. Isso, isso. Obrigada, Hélio. A cabeça já está cansada. Boa noite, é Fernanda Calgaro, do G1. Eu queria saber, em relação a esses dois casos aqui no DEF e lá no Pará, qual o número de alunos que vai fazer prova, então, no dia 3 e 4. O Inep já tem isso? Não, ainda não. Nós precisamos ainda receber o relatório dos coordenadores de local para poder saber quem é que vai fazer prova no dia 3 e 4. Mas eles serão amplamente informados. E em relação ainda, desculpa... Qual a dúvida? Qual a dúvida? O pessoal disse, quem fez hoje, faz amanhã ou não faz? A gente não conseguiu. Quem fez hoje, faz amanhã, e quem não fez hoje, faz no dia 3 e 4 de dezembro. Obrigada. Desculpa, só para complementar, foram 405 locais que, inicialmente, vão ter que fazer a prova 3 e 4 de dezembro. Qual o número estimado, então, de alunos que vão fazer prova agora 3 e 4 de dezembro? Inep, tem esse cálculo? A previsão hoje de manhã eram R$ 271 mil. Pode ser que seja um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, dependendo do que for confirmado nos próximos dias. Em relação à abstenção, está sendo calculado, é isso? Não temos calculado ainda a abstenção do primeiro dia. Deve sair só amanhã? Deve sair amanhã no balanço geral. Olá, boa noite. Leandro, prazeres, Luol. Bom, gostaria só de acertar a conta. Vocês disseram que foram 405 unidades locais de prova onde as provas não foram realizadas. Mas, com esses dois locais, o CEMAB e Itaguatinga, essa lista não teria que ser atualizada? Porque foram feitas as provas lá. Então, em vez de 405, seriam 403? Não, foram feitas e não foram feitas. Então, assim, pois é, mas então foi feita. E também não foi feita, depende do jeito que você quiser contar. Se você quiser contar que foi feita, você soma. Se você quiser não contar que foi, não foi, você se substraia. Ok. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é, a doutora Eunice disse que é um processo bastante instável, vocês estão preparados para ocupações que possam vir a ocorrer de hoje para amanhã? E, se isso ocorrer, qual seria o planejamento com relação às pessoas que já fizeram provas hoje, por exemplo? Não vai ocorrer. Olha, eu gostaria de dizer que foi tudo muito tranquilo. Na verdade, os problemas ocorreram antes do dia de realização da prova hoje. Tudo transcorreu na mais absoluta normalidade. E, com certeza, amanhã nós teremos um dia igualmente tranquilo como foi o dia de hoje, com os alunos participando, com a prova transcorrendo bem, com as famílias ali esperando seus filhos. Então, nós não temos nenhuma dúvida que, assim como hoje foi muito tranquilo, amanhã será também extremamente tranquilo. Quer dizer, não houve nenhum tumulto hoje. Houve, antes, uma preocupação devido a um problema que está fora da nossa governabilidade. Houve ocupações em escolas, invasões etc. Isso está fora da governabilidade do Ministério da Educação. Mas isso foi perfeitamente resolvido, encaminhado e muito bem encaminhado pela equipe do INEP. Marcelo Ribeiro, repórter da Exame, tudo bom? No caso de uma eventual ocupação entre hoje e amanhã, os alunos que fizessem a prova hoje e amanhã não poderiam fazer, eles teriam que fazer novamente a primeira e a segunda prova entre 3 e 4 de dezembro? Exatamente, exatamente. Clarissa Vargas, da TV Escola, aqui. Secretária, esse foi o primeiro ano com o uso da biometria. Eu queria só que vocês comentassem essa experiência, se deu tudo certo, nessa questão da segurança. A gente sabe que tinham policiais estaduais, federais. Se vocês podem colocar um pouco desse número aí? Foi extremamente positivo. Os participantes todos se submeteram ao exame da biometria, não houve nenhum incidente com essa questão. Foi perfeitamente aceito por todos. Eu diria até que, do ponto de vista da segurança da prova, da entrada dos alunos, foi até muito mais organizado do que nos anos anteriores, porque as tecnologias vão melhorando e, com isso, nós temos condições de melhorar também as condições de segurança da prova. Você tem que continuar? Com certeza. Silvana Pires, Rádio Gaúcha. Aqui. Professora, voltando à pergunta do Marcelo, na coletiva de sexta-feira, vocês falaram que, se o aluno fizesse a prova no sábado e a escola fosse invadida na manhã de domingo, ele só faria a prova de domingo em 3 e 4. E, pelo que deu a entender agora, ele faria as duas provas novamente. Exatamente. Então, anula a prova de sábado. Ele vai ter que fazer sábado e domingo na outra, lá na finaleira, ou só faz domingo? Nós não temos condições de fazer isso, porque a prova é totalmente estruturada, com equilíbrio entre todos os temas, o tema da redação, etc. Ele falar a prova novamente. As duas, então. Mas isso não vai acontecer, gente. Por favor. Não, tudo bem. É só porque a gente recebeu uma informação na sexta-feira e agora ela veio diferente. Vamos programar o sucesso. Os alunos que fizeram hoje vão fazer amanhã, com tranquilidade. Está bom. Renata, Jornal Globo. Presidente, eu gostaria de tirar uma dúvida. Esses 8 milhões, esse número que a senhora passou de alunos, que fizeram, então, são os alunos que estavam programados para fazer. Isso, exatamente. Aqui a gente não sabe quantos não compareceram, quantos chegaram atrasados. Há algum dado de número de alunos retirados de sala, eliminados por telefone, ou para o descumprimento de qualquer outra regra? Muito pequenos, muito pequenos. O parcial que nós temos são casos muito pontuais, muito pequenos. Certo. E outra dúvida. Se o aluno, falando desses dois locais, Taguatinga e Santarém, se o aluno fez a prova, mas, enfim, não quis fazer, não vai fazer amanhã, chegou atrasado amanhã, ele vai poder fazer nos 5 e 6? Ou o aluno que fez a prova no sábado tem que fazer a prova no domingo? Vale a regra para ele do dia completo de hoje e amanhã, seguramente. Se ele só fez hoje, mesmo nesses locais... Ele terá que fazer amanhã. Ele terá que fazer amanhã. Ele não pode fazer 4 e 5, simplesmente. Não, não. Eu só, complementando um pouquinho, presidente, se você me permite, essa questão, quer dizer, como teve esse equívoco, o que nós vamos fazer é o seguinte, aqueles alunos que ficaram em casa e que não foram, esses pela lista de presença serão avisados para ir 3 e 4. Agora, para aqueles que fizeram, vai ser considerado todas as regras normalmente. É um processo, é o processo dele, é o exame dele naquele dia. Essa é uma questão, gente, pequena diante de todo o processo. Então, é uma escola normal, aplicou a prova lá. Então, uns ficaram em casa, outros foram, fizeram, vão fazer amanhã. O trabalho nosso vai ser tabular isso pela lista de presença e pela ata de salas. Está certo? Que a gente vai mandar um cartão de confirmação para aqueles que não foram para essas duas escolas. para que, junto com esse grupo maior, façam no dia 3 e 4. Uma coisa bem pequena mesmo, insignificativa. Eu acho que o importante é que o Enem foi realizado e contou tranquilidade e sucesso. Daniel Dijuto, do SBT. Presidente, houve registros, ocorrências de vazamento de imagens, de prova, a gente soube de uma transmissão ao vivo que aparentemente seria falsa. É falsa, é falsa. Foi devidamente apurada e é falsa. Como a senhora classifica esse tipo de tentativa de atrapalhar? Eu acho que, lamentavelmente, ainda existem pessoas que gostariam de tumultuar esse momento que é tão importante para tanta gente. Infelizmente. Eu classifico como coisas da era da cibernética. Tudo circula e toda hora sai alguma notícia falsa sobre qualquer assunto. Então, é aqui também. Mariana, da Agência Brasil, só complementando, vocês mencionaram um balanço parcial. Teria como passar esse balanço parcial de fotos, enfim, eliminações para a gente? Não, hoje ainda não, Mariana. Vamos fazer isso amanhã de maneira bem organizada. O ministro fará isso amanhã na coletiva. Em relação a todos os estudantes, quem não foi na prova hoje pode fazer o Enem amanhã? Não pode? Não. A regra vale para todo mundo. Quem não foi hoje não faz amanhã. E outra questão, voltando um pouco nas ocupações, a gente recebeu reclamações de tratamentos um pouco desiguais com as ocupações. Por exemplo, na UNEB, os estudantes estavam ocupando só a reitoria e as provas foram canceladas em todos os edifícios da universidade. Na UFPE, por exemplo, não. Eles foram realizados nos prédios desocupados. Isso, vocês reconhecem algum tipo de injustiça nessas ocupações? Não, de jeito nenhum. O que foi feito foi uma avaliação dos locais de prova inclusive em algumas universidades que estavam ocupadas parcialmente. O exame seria realizado e depois elas foram ocupadas em mais espaços e, por isso, o cancelamento. Então, não há injustiça. Houve uma análise do risco para aqueles que precisavam fazer a prova. Basicamente, foi esse o critério que usamos. Só para complementar, muito pelo contrário, foi uma preocupação com a segurança. Em alguns ambientes, nós tínhamos a avaliação da reitoria da universidade, da equipe técnica e do condenador, que mesmo com a ocupação, no outro bloco, era possível aplicar. Em outros, não. É que havia uma instabilidade de segurança. E a orientação do ministro foi que qualquer questão que falta de segurança para o aluno e para a integridade da prova era para não colocar em risco nem a segurança dos alunos, nem a integridade da prova. Então, essa orientação do ministro foi rigoradamente seguida e a presidente me passou essa orientação. Vamos encerrar. Pronto. Mais alguma pergunta que vamos encerrar. Boa noite. Felipe, da Rádio CBN. Só em relação ainda a essa questão de alunos que fizeram a prova, outros que não fizeram a prova, há um temor por parte de vocês de uma judicialização, enfim, muitos alunos tentando acionar a justiça. A gente já teve aquela questão do Ceará, do Ministério Público Federal do Ceará, que foi negada, mas o Ministério Público Federal em Minas, e o Ministério Público Federal em Minas também já ingressaram com outro pedido. A área técnica do INEP, como é que está de olho junto com a AGU nessas questões para não tumultuar depois o processo final, enfim? Eu acho que não só a área técnica do INEP está acompanhando, como o próprio Ministério da Educação, a Conjur do Ministério da Educação, a AGU. O ministro está muito atento a qualquer tipo de iniciativa nesse sentido e todas as providências serão tomadas. rapidamente. Então, isso pode acontecer, ter liminares, etc., mas as medidas serão tomadas rapidamente pelo Ministério, pelo INEP, pelo MEC e pela AGU, quando for preciso. Eu queria só comentar, secretária. Eu acredito também no princípio da razoabilidade, tanto do Ministério Público Federal ou Estadual, do Poder Judiciário, porque essa situação instável de tumulto não foi gerada pelo Ministério da Educação e nem pelo INEP. Então, eu acredito no princípio da razoabilidade e o bom senso. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva da presidente do INEP, Maria Inês Fine, que fez um balanço do primeiro dia de provas do Enem. Segundo Maria Inês, o balanço foi positivo. O INEP monitorou as escolas que não puderam realizar as provas e colocou pessoas para avisar os estudantes que ainda não sabiam que as provas nesses locais foram adiadas por conta das ocupações. Ainda segundo a presidente do INEP, houve tranquilidade onde as provas foram aplicadas. E nós ficamos por aqui. Fique ligado, porque nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal. Acompanhe logo mais às sete e meia da noite o programa Hora do Enem, que vai comentar ao vivo as questões do primeiro dia de provas, além de dicas para a redação. Lembrando que amanhã toda a equipe da NBR segue na cobertura do segundo dia do Enem. Até a próxima. Tchau.